Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo Vou estar aqui, né, dando uma voltinha Oi! É, só que eu não vou gravar com ela, infelizmente Para alguns, e vamos dar uma voltinha Nessa bikeira top minha aqui Beleza? E olha a minha E olha a dela, gente Então, talvez Vocês quiserem No próximo vídeo Eu trago Dando uma volta com a minha irmã Pode ser, Bárbara Então, bora lá Pode? Gente, não vou poder correr muito Porque, ó Uma mão eu estou gravando para vocês, entendeu? Não dá para fazer Entendeu, gente? Só bora, não tem como eu passar a marcha também E olha o que aconteceu com a trave Vou passar aqui do lado para vocês Para mostrar, ó Ficou sem trave, literalmente E eu só estou conseguindo frear o freio da frente, né? Agora dá uma voltinha sem a mão aí Aí vai mais fraco ainda Espera aí, gente Vou pegar com a outra mão aqui rapidinho Para aumentar a marcha Bora dar uma voltinha lá embaixo também Só posso Nossa Quase que eu caio Porque eu só estou segurando com a mão Espera aí Que eu vou segurar com a outra aqui E uma voltinha simples, né, gente? De bike Tranquilete Tá ligado, né? Em caso, tem um terreirão grande Então Aqui para nós Vamos sem a mão agora Ok? Um Aí, ó Vou ver se consigo mostrar melhor para vocês É 3, 2, 1 Vai Aí, ó Sem a mão Na curva é meio difícil Peraí a cruz aí da frente é muito ruim curva Não estou conseguindo Vamos subindo aqui Ok, não é uma chave de roupa da subina Tranquilo Mais E Tirar uma foto aqui Em Andamento Um segundo Opa! Quase que meu celular cai Jogar uma voltinha simples Cheguei uma fotinha Grande bike Tá ligado, né? Agora vamos dar uma corridinha Vamos Freio com o freio da frente Isso que aconteceu Cai Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostaram Dê seu like Se inscreve no canal Valeu Fui Tchau